Namastê, lição do curso Milagres do dia 19 de janeiro. Eu não estou sozinho quando experiencio os efeitos dos meus pensamentos. Explicações do Mestre Saint-Germain. Os sentimentos também abrangem outros seres. Cada energia criada está em ressonância com outra da mesma intensidade. Mudando a frequência da luz individual, atingireis a totalidade da maestria. Cocriando com o Mestre Saint-Germain. Haja agora, confiando em sua intuição e não espere mais. É no momento presente, no eterno agora, que o milagre se apresenta. Dê o primeiro passo. Lembre-se que de seu corpo é uma rede eletromagnética. A energia que flui livremente atrai somente bons momentos edificantes. Permita-se conhecer melhor e deixar fluir as ondas de luz em cada parte viva do seu ser. Células, órgãos, estruturas, ligamentos. Você é luz. E luz atrai somente luz. Reconheça essa verdade. Enxergue somente a verdade. Além da ilusão do ego-personalidade, tudo é perfeição. As partes quebradas de cada contexto são projeções que não existem no plano de Deus. Mantenha sua mente somente sintonizada no plano da perfeição de Deus o tempo todo. E sua vida muda completamente no fluir do contexto divino. Gratidão. Namastê, família Pax. Excitação. Inxtil